E aí minha galera da Rodaiz, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo por aqui, São Luiz do Maranhão, dia 16 de novembro de 2020 E o assunto vai ser essas fotos e áudios aí que surgiram no WhatsApp, né? Falando que o caminhão da Sheila Belavé, quem não sabe qual caminhão da Sheila Belavé tá aí na capa do vídeo, né? Esse caminhão cor-de-rosa 1-2, né? Que agora ela tem três Tem o pink, né? Que é esse R440 Streamline Tem o black, que é um R420, preto, e agora um Volvo FH, certo? Sheila Transportes Então é o seguinte, surgiu uma historinha aí de WhatsApp, né? Por que eu quero contar essa história, galera? Porque um dia eu quero ter minha frota de transporte também E eu também posso ser um dos sorteados, né? A ganhar esse tipo de matéria mentirosa, certo? Então eu gosto de estar falando sobre essas coisas, né? Pra poder alertar vocês inscritos, vocês que acompanham Nós, youtubers e tal A ficar ligado nesse tipo de fake news, certo? Aconteceu que um caminhão Prenderam duas pessoas no Pará Por tráfico de drogas Eu tava vendo, acompanhei essa história aí, né? No Instagram Até vi o vídeo, né? Que a Sheila e o William fizeram no Elite Vídeos E a história é o seguinte Prenderam um casal, se não me engano, no estado do Pará Né? Com um caminhão carregado de drogas E colocaram, aliás, disseram que esse caminhão Era o caminhão pink da Sheila Por quê? Porque o casal tinha tirado uma foto Em frente a esse caminhão, né? O caminhão R440, o pink dela É... E simplesmente pegaram essa foto E associaram que esse casal Era que tava dirigindo um caminhão Que foi pego, carregado de droga Né? Quer dizer, eles fizeram uma conspiração, né? Fizeram uma montagem E aí Fizeram um áudio, né? É um caminhoneiro, né? Pelo que deu pra ver lá, é um caminhoneiro Ou algum integrante de um grupo de WhatsApp Não tenho certeza de ser um caminhoneiro, na verdade, né? Eu sei que... Mas... Deu a entender que é E... Se eu não... Se não for, né? Eu também... Isso não interessa Eu sei que uma pessoa de um grupo de WhatsApp Mas eu creio que seja, né? Algum caminhoneiro, algum motorista Não sei Isso é irrelevante agora pro momento Eu sei que uma pessoa plantou um áudio, né? Dizendo Tá aí, olha o que aconteceu e tal Não sei o quê É por isso que cresceu É por isso que tá com uma frota Por isso que compra caminhão de um milhão de reais Não sei o quê É esse tipo de coisa, sabe? Pessoal, isso é só inveja Eu acompanho a Sheila de muitos anos aí Acompanho o quanto ela vem trabalhando, né? De empregada O quanto ela já... Já passou pro perrengue na estrada, né? Eu sou motorista E eu me inspiro nela Porque eu quero chegar um dia a ser frotista Eu quero ter a minha empresa de transporte, entendeu? Então, esse tipo de história é bom estar contando? Pra que as pessoas abram o olho Sempre que alguém vier com esse tipo de coisa, pessoal Não acreditem de cara, entendeu? Não acredita No meu canal aqui Lá no vídeo dos comentários, né? Que eu fiz sobre Os comentários do vídeo, né? Que eu fiz da Sheila aqui no Ceasa de São Luís Quem ainda não assistiu Dá uma olhadinha no canal aí Tem a capa do vídeo Esse mesmo caminhão aí Lá no... Alguém comentou lá falando assim Ah, por esses dias agora Tá pra surgir uma... Uma bomba aí Alguma coisa Que se for verdade E tal Vai cair o castelo dela Quer dizer O cara já começou com o se O se não existe, né? Se for verdade Vai cair o castelo dela Não sei o que Galera Pelo amor de Deus Entendeu? Olha, meu amigo, véi Pra você que é hater aí De internet Entendeu? Tudo que tu faz Contra É... Alguém que tem sucesso A gente tem um escudo, tá? O escudo é dado por Deus Ele vai bater na gente E vai voltar pra ti Certo? Ele vai voltar pra ti Tudo que tu faz Né? Pra gente aqui Que tá batalhando Que tá correndo, né? Todos os dias Vai bater na gente E vai voltar pra ti Tá? Tu só te destrói financeiramente Tu só se destrói como ser humano Tá? E isso é legal, cara Muda Muda tua atitude, entendeu? Voltando, galera Pois é, então A Sheila fez um vídeo, né, cara? A Sheila tava brava, véi, véi Eu nunca vi ela fazendo um vídeo brava Daquele jeito Zangada E ela disse que vai atrás Vai correr atrás E vai buscar Na justiça, né? Pra que seja reparado Esse dano moral todo, né? Que foi causado aí Deixa eu fechar essa porta Então Eu vi o vídeo dela Muito brava Furiosa Porque realmente é uma coisa que Que deixa qualquer um louco, né? O William também falou E ele provou Mostrou que o caminhão Tava em Garibaldi Rio Grande do Sul Fazendo manutenção Ele e o Rudi Mapaim, né? Que é o motorista do caminhão Pink, né? E ele provou que o caminhão Tava lá Há mais de uma semana Eles estavam fazendo manutenção No caminhão O caminhão tá muito longe do Pará Então Essa notícia Totalmente fora de realidade Totalmente Descabida, entendeu? De pessoas que tem inveja, cara Tem inveja de quem cresceu De quem subiu na vida trabalhando De quem conseguiu conquistar as coisas, entendeu? E sempre vai ser assim Sempre vai ser assim Não tem jeito Agora sim Sheila e tal Se um dia você assistir esse vídeo, né? Não liga pra essa galera, não Não liga, não Eles dão mais ibope ainda pra você Como eu falei, né? É um escudo, né? Quanto mais eles falam mal de você Mais você faz um vídeo Falando que estão falando mal de você E mais você ganha visualização Mais você é conhecida Mais, né? Então maior ainda vai ser o teu império Eles não sabem, né? Eles não tem noção, né? Mas assim, galerinha Então tá aí, né? Quem ainda não assistiu Procura no YouTube, no Instagram Que tem aí essa história aí Tá? Mas história totalmente falsa Já foi provado que é uma história falsa Se eu fosse vocês Nem perderiam o tempo, né? Na verdade, indo atrás disso Pois é Então centenas de pessoas tiram foto Em frente ao caminhão pink Como eu tirei Junto lá com Com o Átila Espirro Lá na Seasa aqui de São Luís Outras pessoas tiraram também Fizeram um vídeo e tal Então Esse tipo de De notícia Isso não cola, pessoal Isso aí é o É rapidamente É muito rápido Pra que você esclareça isso E prove, né? Que é uma fake news, entendeu? Então perda de tempo total Desses caras que fizeram isso aí Lamentável esse tipo de atitude Tá? De gente da própria categoria Gente que tá aqui trabalhando também Todo dia Não consegue Ter a mesma visão que eles tiveram A mesma perseverança A mesma fé em Deus Né? E que querem derrubar As outras pessoas que estão no topo Né? Que conseguiram chegar Através de mentiras, tá? Então galera É isso aí O recado é esse Tá? Eu tava meio que Sem tempo pra fazer esse vídeo Mas queria muito comentar Porque poderia ser um dia comigo Quando eu tiver minha empresa de transporte Porque eu sei que eu vou ter um dia Porque é o meu objetivo É o meu foco Eu vou lutar a minha vida inteira Pra que eu realize o meu sonho, né? Que é um dia Ter a CDR Transportes Então Já fica aí pra galera que Que não tava sabendo dessa história, né? Ou que já tava sabendo, né? E queria saber a minha opinião e tal Sobre Sobre isso Pois tá aí Algumas pessoas Falaram Falaram pra mim Ah Dudu Tu tá sabendo disso Disso e tal Faz um vídeo lá Falando sobre isso e tal Então tá aí galera A minha opinião Sheila não liga pra essas pessoas não O hater da internet Ele sempre vai odiar a gente Ele sempre Por mais que a gente faça Tudo de bom Tudo, tudo, tudo Ele nunca vai Ele nunca vai deixar de odiar a gente Porque Porque ele tem esse sentimento ruim no coração O que a gente tem que fazer É orar por ele, né? Pra que ele mude, né? Pra que ele mude Pra que ele seja uma pessoa bom Que é isso que Deus quer que a gente Que a gente ajude pessoas A se deixarem de ser pessoas do mal E se tornarem pessoas do bem, né? E aqui o meu canal Vai estar sempre nesse intuito, né? Todo o tempo eu vou estar querendo Tirar pessoas, né? Dessa linha De tá falando mal De tá criticando Pra serem pessoas melhores, pessoal Tá? Vamos ter fé em Deus Deus não gosta de inveja Deus não gosta de sentimento baixo Tá? Deus não gosta disso, não Tá? Se ela chegou onde chegou Foi porque ela trabalhou muito Ninguém consegue chegar Aonde ela chegou Fazendo coisa errada Tá? O malandro não se cria O castelo do malandro cai muito rápido Entendeu? Pois é Então Não pense Não pense que ela chegou ali Porque ela Trapaceou Porque não Nada disso Ela trabalhou muito Tá certo? Então é isso aí, galera Esse é o vídeo O comentário Sobre essa historinha Que inventaram da Sheila Resolvi fazer Porque é algo Que um dia Pode acontecer Com qualquer gestor de frota Com qualquer dono de frota Com qualquer empresário E eu como seguidor dela Admirador dela Admirador por tudo Que ela conseguiu Por tudo que ela batalhou Por tudo que ela vem Mostrando pra gente aí E Então Eu me vi Na obrigação de comentar Um pouco sobre isso E falar Sobre esse tipo de coisa Que acontece na internet Então vamos ficar ligados Que é inscrito da Sheila aí Então vamos ficar ligados Dessa historinha aí Não acreditar nas outras coisas Porque eu sei que ainda Vai vir muita coisa ainda Eles vão querer De todo jeito Porque eu hate Infelizmente Só Jesus na causa dele Beleza, galera? Quem gostou do vídeo Já se inscreve no canal Quem não é inscrito Deixa o like no vídeo aí Pra dar uma engajada no canal E Até o próximo vídeo Eu espero que não seja Assunto desagradável desse tipo Beleza? Valeu Um abraço Tudo bom